Opa, fala pessoal, tudo bem? Então, o pessoal comentou bastante aquela série que eu fiz sobre Firebase, sobre hospedar suas aplicações lá e tudo mais. E aí eu resolvi fazer uma aplicação completa. Eu tinha comentado lá no vídeo que eu poderia fazer, de repente, a publicação de um domínio e tal, mas eu resolvi desenvolver uma aplicação completa porque é mais divertido, beleza? Então, vamos lá. A gente vai desenvolver uma aplicação completa com dados protegidos, com autenticação de usuário e etc. É uma aplicação bastante simples, é claro, para caber aqui nos vídeos, mas é interessante isso porque se você aprender a fazer uma aplicação simples do começo ao fim, para fazer uma complexa são só mais horas de trabalho. Então, vamos lá. Começar aqui acessando Firebase, Firebaseapp.com. Vamos para o console e aqui no console eu já criei uma aplicação aqui. Eu dei o nome de Gflow, tá vendo? E eu já fiz aqui a configuração da autenticação, que é vir aqui em métodos de login e ativar os métodos de login aqui, tá? Por quê? Porque, por exemplo, eu não ativei o Twitter, né? Mas aí na hora que você vai ativar, você tem que pôr a chave de API, o seu código secreto e tal. E aí, claro, eu não queria fazer isso aqui gravando no vídeo e tal. Então, aqui já estão ativados aqui, ó, e-mail e senha, login por smartphone, por Google, por Facebook. A gente vai usar só o login via Google na nossa aplicação para manter simples, para caber no vídeo, mas você vai ver que não faz muita diferença, tá? A gente consegue fazer com qualquer modelo. Então, o primeiro passo nosso é fazer login, né? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma pasta chamada... Minha aplicação vai ser um microblog. Eu sei, pô, já existe o Twitter, mas entenda, eu não estou fazendo uma aplicação para fazer sucesso, só para aprender, ok? Então, eu vou chamar de microblog. Vou criar um arquivo aqui, index.html, opa, hmtl, não. Aí. Muito bom. E aí, vamos aqui, ó, configuração da web. Vamos começar com esse negócio aqui. Legal, coloquei o script do Firebase e inicializei a minha aplicação aqui, tá? Aí, veja que eu estou colocando aqui a minha API key. Não tem problema, porque isso aqui é público, ok? Então, eu estou fazendo no vídeo aqui. Mas, naturalmente, se você pegar uma aplicação usando o Firebase e exibir o código fonte, você também vai ver a API key. Então, não faz mal. Não tem problema nenhum. Muito bom. Vamos lá. Próximo passo é a gente brincar de autenticação. Vamos à documentação. Autenticação. Autenticação, web, primeiros passos. Autenticação, web, primeiros passos. É esse bloco aqui, olha só. Opa! Tá aí. Vamos arrumar a indentação desse troço todo aqui? Porque os exemplos do Fag Burl estão com indentação de dois espaços apenas. E dois espaços é o jeito errado de fazer, né? Todo mundo sabe se indenta quatro espaços. Console.LogUser Console.LogUser Console.Log Console.LogUser E deu aqui, not logged in, null. Beleza? Então, se o cara não estiver logado, a minha aplicação, eu deveria mostrar aqui uma telinha para ele escolher o método de login. Mostro lá e ele pode pôr a senha, ou clicar em Google, ou em Facebook, e etc. Mas para simplificar aqui, para não ter que ficar criando o user interface, eu vou aceitar apenas login via Google. Então, se ele não estiver logado, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Login do Google. Então, aqui eu vou criar um provider chamado Google Out Provider. E aí, se ele não estiver logado, Sign in with, ao invés de pop-up, sign in with redirect. Eu quero redirecionar ele. Então, acessei. Opa, oi, 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 redirect pop-up não. O que eu fiz? Aqui. Aí sim, olha só. Ele vai para lá, fazer login, vou fazer login com a minha conta da Vise. E ele voltou para cá. Ok? E está aqui, olha só. Eu tenho aqui o meu usuário, legal? Então, se eu for lá no painel agora e clicar em usuários, você vai ver que entrou um usuário novo. Está ele aqui, olha só. Beleza? Simples assim, consigo fazer login. Quer ver? Vou acessar no Firefox. Olha aí, aí vou usar outra conta aqui. Está vendo? É essa aqui. Vou colocar as janelas lado a lado aqui para você ter uma ideia de como isso funciona. Aqui estão meus usuários. E eu vou logar como elsefrafe.gmail. Já deve ter logado, eu acho, né? Eu esqueci de abrir o console aqui para ver. Aí, está lá. Está logado, né? Vamos lá. elsefrafe.gmail. Beleza? Simples assim. Então, qualquer pessoa agora que acessar a minha aplicação vai ter um usuário aqui. Eu vou ter aqui a lista de usuários, quem usou, quando e etc. Tá? É normal no começo, quando você está fazendo isso, você conseguir se logar apenas com o seu usuário do console do Firebase. do Firebase, tá? Por quê? Porque sua aplicação precisa ser aprovada pelo Google, tá? Então, se eu tentar aqui acessar com um outro Gmail qualquer, é que eu já tinha testado com esse aqui e já tinha funcionado, né? Mas se eu tentar com um outro Gmail qualquer, vai aparecer uma mensagem de erro, você tem que clicar no mais e acessar assim mesmo, sem segurança e tal. Aí, no final do processo, você envia a sua aplicação para o Google aprovar e aí o login vai funcionar naturalmente aqui e tal. Beleza? Bom, aqui eu fui direto usando o Google como Provider, tá vendo? Mas se eu quiser autenticar com o Facebook, eu só vou trocar aqui. Ao invés de Google Out Provider, Facebook Out Provider. Com o Twitter, a mesma coisa. Com o login e senha, eu vou passar o login e senha numa função aqui que vai autenticar o cara e assim por diante, ok? Então, é muito fácil você construir uma janelinha, uma interface em que você deixa o usuário escolher, puxa, eu quero logar com esse, esse ou aquele outro método, beleza? E tá aí, fizemos o primeiro passo da nossa aplicação, ainda não tem nada na tela, mas ela já pede login e só deixa acessar o usuário que está logado. No próximo vídeo, a gente vai começar a gravar dados na nossa aplicação, ok? Então, vamos criar uma coleção de dados lá no servidor e gravar esses dados lá, beleza? Até o próximo vídeo. Para você não perder o próximo vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. Valeu!